Tropa, bem-vindos! O vídeo de hoje começa aqui no canal uma nova linha, esse aqui é o Blue Ranger do Power Rangers Lightning Collection Remastered. Tropa, bem-vindos! Eu sou o Juga Pereira e hoje o review começa com essa linha nova que eu tô fazendo aqui no canal, que é do Power Rangers Lightning Collection Remastered. Esse aqui é o Blue Ranger. Essa coleção tá sendo vendida na Amazon Brasil em pré-venda. Esse aqui eu consegui pegar com o Hugo Lopes, o parceiro do canal. Se você quer alguma figura, conversa com ele. O link dele tá aqui embaixo na descrição, como sempre, tá bom? Essa figura aqui foi sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Os Estados Unidos tá esgotada, na Europa também tem poucas unidades à venda. Então, se você quer fazer essa coleção, não deixa de fazer a pré-reserva aí na Amazon ou falar com o Hugo, beleza? Vamos dar uma olhadinha primeiro na caixinha e a gente já fala sobre o resto. Então, a caixinha é bem grandona aqui, né? Ela é diferente das figuras do Classify ou do Indiana Jones, que são pequenas. Ela é uma caixinha bem grande, né? Tem uma figura bem bonita aqui também, ó. Aqui tem uma imagem em render 3D e aqui tem uma ilustração do Ranger. Bem legal, aqui na lateral tem a equipe toda, olha que bacana. E tem um logotipo de 30 anos aqui, ó, de comemoração. Bem bacana, né? Do outro lado aqui, a gente só tem os dizeres dele aqui, ó, tá vendo? Bem legal com essa imagem, né? E aqui na parte de trás a gente tem tudo que vem dentro da caixa, né? O inventário e as informações aqui em relação à produção, tá vendo? Bem bacana, né? Aqui na parte de cima eu só tenho o logotipo. Legal, né? Vamos lá, antes de abrir ele aqui, o Sherman vai apresentar ele pra nós, hein? Maravilha, Sherman. Aproveita e já dá aquele jabá. Deixa o like. Show, Sherman. Valeu, cara. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo aqui e comenta o que você achou de trazer essa linha ou não aqui, né? Vou tentar trazer pelo menos os principais dessa linha aqui pra gente poder falar um pouquinho e ver como é que tá a figura. Assim ajuda vocês a tomarem a decisão se vocês querem comprar ou não, beleza? Vamos lá, vamos abrir essa caixinha aqui e vamos ver o que tem aqui dentro. Deixa eu ver o outro lado também. Beleza. Vamos lá. Vamos puxar aqui a gavetinha e ver o que tem aqui dentro. Olha aí, ó. Vamos aí nessa gavetinha aqui dentro. Não tem nada. Vem nessa bandejinha aqui, ó. Vem meio jogadas as coisas aqui dentro, né? Aqui vem a figura. Acho que levaram pra estar preso aqui em algum lugar. Não entendi direito. E aqui vem os acessórios também. Beleza? Vem nesse saquinho aqui, ó. Específico de 30 anos dos Power Rangers. Tá vendo? E aqui tem a figura. Eu vou tirar tudo e a gente já volta. Pera aí. Olha aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha então nos acessórios que vem com ele dentro aqui. Bastante coisa, né? Bem legal, né? Vamos lá. Primeiro ele tem essa mão aberta aqui. Eu vou mostrar aqui que ele vem, ó. Ele vem com essa mãozinha aberta. Tá? Bem legal, né? Tem um detalhe aqui em cima da mão dele, né? Bem legal. Ele tem essa mãozinha aqui fechada aqui, né? Provavelmente pra segurar a insignia aqui, né? Bem legal, né? Essas duas mãos aqui é pra segurar aqui o morfador, né? Bem legal. Ele tem a mão de soco aqui, ó. Tá vendo? A mão direita e a esquerda. Tá vendo? E além disso tem a mão que vem com ele ali, que é a mão de gatilho, né? São três pares de mão. Ele vem com um óculos também, ó. Que legal. O óculos é solto. Ele tem ali um plasticozinho que imita um vidro também semi-transparente. Bem legal, né? Ele vem com um morfador. É bem pequenininho. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. É bem pequenininho, mas é legal. Ao contrário. Ele vem aqui, ó. Com a arma, né? O bastão dele aqui. Ele é inteiro, tá vendo? Ele é inteiro. Tem um desenho aqui em cima. Um detalhe aqui em amarelo, né? Bem legal, ó. E ele tem ela separada, caso ele queira, a gente queira usar ele separado, tá vendo? Ele também tem aqui, então, a mesma arma dele aqui, né? Vem a arma dele aqui, ó. Pronta pra disparar, né? Olha que legal. Tem uns detalhes em branco ali com vermelho. Tem pintado aqui em prateado aqui na ponta. Bem legal, né? Ó. Bem detalhada. E ele vem a mesma arma fechada, ó. Tá vendo? Então, ao invés deles colocarem um movimento pra fechar, Eles mandaram um outro molde, né? Assim, fica mais rígido. Ele pode segurar aqui. Esse aqui pra gente colocar ele no folder. E ele vem com a versão com a lâmina também. Olha que legal. Bem bacana, né? Ele vem com um efeito aqui. Olha que legal. Ele é semi-oco aqui, né? Tem esse espaço aberto aqui da transformação, né? Que é meio flexível, né? É meio flexível. Bem legal. Tem dois, né? São diferentes, tá vendo? São diferentes aqui. Especialmente na parte do raio, tá vendo? Bem legal. E ele vem com a cabeça transformada. O capacete dele. Olha que bacana. Muito legal, né? Ó. É bem legal mesmo. Tem a parte do dinossauro aqui em cima. Olha que legal. O triceratops. Olha que bacana. Né? Depois a gente testa. Vamos dar uma olhadinha no figura, então. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso amigo Billy. Olha aí, ó. A cabecinha dele tá bem feitinha, tá vendo? Bem legal. No meu ponto de vista, não parece muito com o ator. Mas é uma cabeça bem feita, né? Bem feitinha mesmo, né? O cabelo também tá bem pintado. Parece que foi feito esculpido fora e depois foi colado em cima, né? Colocado em cima. Bem legal. Ele mexe aqui o pescoço e mexe embaixo aqui também, né? Aqui embaixo e em cima, né? Então tem movimento. Ele não olha pra cima e olha um pouquinho pra baixo, né? Aqui tem uma pintura bem brilhante, né? Tem um movimento grande aqui de borboleta, ó. Bem interessante, né? Pra fazer movimentações. E aqui o movimento quadrão aqui do braço, né? O braço aqui, ele gira... Ele mexe, perdão, mais de 90 graus, tá vendo? Um pouquinho duro, né? E ele tem aqui característica que na luva dele, né? Pro adicional. E aí, realmente tem bastante movimento aqui mesmo. O outro braço é a mesma coisa, né? Um danadinho aqui na parte de trás. Aí não tem um buraquinho pra encaixar a mochila, né? Tudo bem, eu sei que ele não tem, né? Mas poderia ter, talvez, pra deixar ele mais compatível com as demais figuras de outras linhas, né? Da própria rádio, inclusive, né? Ele tem um movimento aqui em cima, né? No diafragma, né? Não mexe muito, né? Mas é legal. Tem algum movimento lateral. Ah, bacana. Tá vendo? E ele tem esse movimento aqui. Será que ele gira aqui? Não. Então ele gira só aqui em cima. A cintura não gira. A cintura só vai pra frente e pra trás aqui um pouquinho. Tem o cinto, que ele é fixo. Aqui, né? Não mexe. E tem o coldre pra botar a arma. Tem o brasão aqui, ó. Pintadinho aqui. E aqui, a perninha dele, padrão, né? Que mexe aqui na lateral. Tem aquela opção de você dar uma puxadinha assim, pra ele descer mais, né? Ele consegue abrir um pouco mais a perna. Mas ele não abriu muito, tá vendo? Poderia abrir mais, né? Vai pra frente bem, né? Vai pra trás um pouco. É, aqui não tá indo muito. Mas tá bom. Vou botar ele pra cima aqui. E aqui no joelho também tem uma dobra dupla, né? Pra poder mexer a perna dele. Tá bem durinho. Mas é isso. E aqui na perna ele também gira aqui. E mexe o pé aqui na bota aqui. Bem legal, né? Gostei. Tem bastante detalhe aqui. Vamos botar as coisas nesse cara pra ver como é que fica, né? Acho que a primeira coisa que todo mundo quer ver é o óculos dele, né? Vamos ver como é que fica. Ele tem um detalhe aqui no cabelo, ó. Tá vendo? Pra encaixar o óculos aqui. Vamos ver como é que fica. Agora ficou mais parecido com o do seriado, né? Bem legal, né? Então, as armas dele são simples, né? Só botar aqui. Vou levantar a mão dele aqui. Não tem muito o que fazer aqui, né? Bem legal, né? Vamos contar um pouquinho da história dele aqui. Acho que todo mundo sabe, né? Eu, honestamente, eu acompanhei mais essa linha de centais aqui. Mais a parte do Jaspion, do Changeman e do Flashman. Depois um pouquinho do Giban e tal. Então, o Power Rangers vem um pouquinho depois do que eu já tinha começado a assistir. Então, eu não segui muito a série dos Power Rangers, né? Eu conheço especialmente a primeira formação, né? Que é essa daqui. Mas depois eu sei que ele teve inúmeras outras versões com inúmeras outras equipes, né? Então, ele faz parte da Wave 1, de 2022. E essa linha é em homenagem aos 30 anos do Power Rangers. O nome do personagem, né? É o William Billy Cranston. E o ator que fez o papel dele é o David Yost. O nascimento do Billy, né? Do personagem, foi em Chicago, nos Estados Unidos. Estado de Illinois. No dia 1º de abril. Para ver que ele nasceu. Não tem o ano, né? E ele foi o primeiro Ranger azul aqui da história. Ele é um dos 5 primeiros jovens escolhidos ali pelo Zordon. E foi conferido a ele o posto de Ranger azul. Principalmente devido a sua inteligência e a sua paciência. E foi dada para ele a moeda do Dinosaurd, do Triceratops, né? Que a gente já conhece. No início, né? Ele era um cara, né? Começou a ser retratado aí no primeiro seriado. Porque ele era um cara muito nerd, né? E ele falava coisas com muitos termos tecnológicos. Que ninguém entendia o que ele falava direito. Ele era inseguro, né? Porém, ele tinha uma grande capacidade de criar dispositivos para auxiliar os Rangers nas suas necessidades, nas suas missões, né? No evoluir da série ali, né? Ele passou a melhorar o seu problema de autoestima que ele tinha. E sendo reconhecido aí sim como sendo um hiperatleta inteligente também, né? Com habilidade de luta. E em especial depois em Karatê, né? Que ele conseguiu se graduar nisso. Um fato curioso é que pelo personagem ser um nerd, né? E o ator ser um cara que ali era um ginasta, né? O físico do David é um físico de ginasta. Ele sempre usava no seriado roupas largas, né? E roupas muito grandes. Justamente para não mostrar ali o físico que ele tinha. Que era um físico de atleta. Mas com o passar do tempo, eles mudaram a história para até se encaixar aqui na história do David. Beleza? E aí, que vocês gostaram dessa figura? Eu achei bem legal. Eu gostei bastante. Como eu disse, eu não sou fã da série. Mas o personagem está muito legal. E tem bastante movimentação. Essa borboleta dele está bem bacana. Eu vou dar nota 8 para ele, tá? Gostei bastante. Vamos ver os demais. Possivelmente os outros. A gente já vai ser tudo mesmo na nota, né? Porque são todos no mesmo molde. Quem sabe se eu pegar algum vilão, a gente consegue fazer alguma coisa diferente. Mas o rosto dele ali que encaixa o óculos aqui, ó. Ficou bem engenhoso, tá vendo? Fizeram esse corte no cabelo para você colocar o óculos. E tirar o óculos, né? Não precisaria tirar o óculos, mas fizeram esse capricho aqui. Ficou bem bacana, né? Com o óculos, realmente ele parece bastante o ator, né? Bem legal. Eu vou trazer outras figuras e a gente vai comparar os tamanhos aqui. Vê? Pera aí. O nosso amigo Bruno Leonardo aqui pediu para eu comparar com figuras de outras linhas, sempre para a gente ter uma referência. Então eu trouxe algumas aqui. Eu trouxe um G.I. Joe Classified aqui, que é o Storm Shadow. E eu trouxe o Homem de Ferro do Marvel Legends aqui, né? Vamos trocar mais esse cara aqui, então. Trouxe também aqui um esqueleto da linha do Masters of the Universe Origins. Está aqui o esqueleto. E aqui vamos trocar esse cara aqui. E eu vou colocar um bete aqui da linha da Super 7. Você vê que ele é bem maior, né? Então esse cara aqui é na escala 7 polegadas. Esse aqui é na escala 6 polegadas. Então a diferença é bem grande. Beleza, gente? Essa aqui é a primeira figura que eu tenho dessa linha. O Hugo vai trazer mais para mim. Aí quando eu tiver mais, eu consigo montar um cenáriozinho mais bacana. Uma comparação mais legal. Mas por enquanto é isso aqui. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por chegar aqui, então, pessoal. Valeu e abraço.